Vamos começar aqui com a primeira pergunta para o Santiago, para nós começarmos a ver historicamente qual foi o fato da criação da rota, né? Por que esse nome, Rondas Ostensivas, Tobias de Aguiar? Então, para nós sabermos primeiro esse nome, Rondas Ostensivas, Tobias de Aguiar Rota, nós temos que saber primeiro quem foi Tobias de Aguiar. Então, a primeira pergunta para o Santiago, Santiago, quem foi Tobias de Aguiar? Muito bom, é importante a gente esclarecer isso, porque muita gente dentro da própria Polícia Militar de São Paulo desconhece por que esse nome, né? Tobias de Aguiar, quem foi Tobias de Aguiar? Há muita confusão também com relação a isso, né? De gente que diz que Tobias de Aguiar criou a rota, Tobias de Aguiar foi comandante da rota e não é isso, tá? Então, a gente tem que ver dentro de um contexto histórico da própria criação, da origem das polícias militares no Brasil. Bom, após o período da guerra, das guerras da independência no Brasil, né? Então, com a proclamação da independência por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, não foi uma coisa pacífica, né? Como muitas vezes pode parecer. Então, muitas tropas portuguesas, né? Que estavam sediadas no Brasil, tentaram retomar o poder, né? Para que o Brasil, para que o Brasil se mantivesse submisso à coroa portuguesa. Então, houve combate, sobretudo na Bahia, né? Entre os rebeldes, rebelados brasileiros e as tropas leais à coroa. Então, quando esses combates terminaram em 1824, muitos militares portugueses que estavam no Brasil, que, entre aspas, né? Faziam parte aí das tropas, né? Do exército português no Brasil, voltaram para a Europa, voltaram para Portugal. Havia poucos militares com experiência aqui no Brasil, né? Que fossem realmente brasileiros e que fossem, que eram leais a Dom Pedro I. Então, o estágio inicial do exército brasileiro nessa época, né? Essa fase do exército brasileiro nessa época, ela foi muito conturbada e foi até necessária a contratação de mercenários estrangeiros, né? Ingleses, franceses, tanto para o exército quanto para a marinha, né? Para que comandassem, né? Os efetivos aí do, então, Exército Nacional Brasileiro, né? Que estava sendo realmente formado naquela época. Bom, em 1831, Dom Pedro I, ele abdicou do trono aqui no Brasil para voltar para Portugal, para assumir o trono português por problemas de sucessão, né? Da coroa portuguesa. Só que acontece o seguinte, o filho dele, Dom Pedro II, que seria o sucessor natural, ele tinha só cinco anos de idade. Então, foi uma situação extremamente difícil, né? Essa época da abdicação do Dom Pedro I, foi formada, né? Um governo provisório, vamos assim dizer, né? Que governou o Brasil, tá? Naquele período, depois que Dom Pedro I saiu do Brasil, até a suposta maioridade, né? Então, até que Dom Pedro II completasse 18 anos, né? Então, a regência, o período das regências, né? Então, foram nomeados regentes para que, em nome de Dom Pedro I, governasse o Brasil. Bom, eu imagino o seguinte, o Brasil recém-liberto de Portugal já havia uma tendência aqui no Brasil, de alguns movimentos procurando a proclamação de uma república, né? Lembrando que os Estados Unidos já tinham, já iniciaram a sua independência como república, o Brasil iniciou sua independência como uma monarquia, né? Com vínculo ainda de sangue com Portugal. Então, era uma situação um pouco turbada, né? E o exército, como eu falei, ele estava se organizando em termos de efetivo, em termos de equipamento. Então, era uma situação política muito grave no Brasil, muito frágil, né? Então, para manter o controle, somente o exército brasileiro não dava conta. Então, por conta disso, por causa disso, em 1831 mesmo, no primeiro semestre, foi criado uma organização chamada da Guarda Nacional, tá? Que, na verdade, seriam pessoas ricas, tá? Grandes proprietários que recebiam uma patente, né? Da regência, como oficiais, tá? E eram encarregados, dentro da sua área de influência, de ter uma troca que fosse leal à monarquia, para manter principalmente a monarquia. Isso foi muito importante para a União Nacional, porque nós tivemos vários movimentos, né? Separatistas, balaiadas, sabinadas, outros movimentos nessa época, né? Revoltas que poderiam ter esfacelado o Brasil em vários países, como aconteceu o Império Espanhol na América Latina, né? O Brasil, ele se manteve unido por conta disso. Essa Guarda Nacional, por vários motivos, ela também não deu, assim, não teve a resposta que estava se esperando dela. Então, por conta disso, né? Foi autorizado, por um decreto da regência, em 30 de agosto de 1831, né? O regente, o padre Diogo Antônio Feijó, ele estabeleceu um decreto para, autorizando a criação do guarda municipal permanente. Esse termo municipal, que a gente tem uma outra ideia hoje, ele estava mais atrelado à função de polícia, como guarda municipal, do que como guarda de uma cidade. Tudo bem? Por isso que começou com esse nome, guarda municipal permanente. Então, grande parte das polícias do Brasil hoje em dia, tem como sua data de criação 1831, porque a partir daí, os estados, que na verdade naquela época se chamavam províncias, né? E os seus governantes se chamavam presidente, né? Presidente da província de São Paulo, presidente da província de Pernambuco. Então, era um outro nome, né? Para estado e um outro nome para governador. Tudo bem? Bom, por que que eu falo tudo isso daí? Porque no estado de São Paulo havia um rico proprietário, um rico fazendeiro, chamado Rafael Tobias Jaguiar, que era dono de muitas terras numa cidade aqui de São Paulo chamada Sorocaba. Ele recebeu uma patente de coronel, tá? Da guarda nacional. Então, ele nem era militar. Ele era uma pessoa rica, uma pessoa influente, recebeu esse, essa patente de coronel da guarda nacional. E era um político muito influente e ele foi nomeado presidente da província do estado de São Paulo. Então, Rafael Tobias Jaguiar era um coronel, tá? Entre aspas, da guarda nacional, governador do estado de São Paulo. Então, a 15 de dezembro de 1831, Tobias Jaguiar autorizou a criação da guarda municipal permanente de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Com efetivo de 130 homens, 100 homens de inflataria e 30 homens de cavalaria. Qual que era a função dessa guarda municipal? Manter a segurança interna, tá? E, novamente, a lealdade aí à monarquia, né? Na província de São Paulo. Então, a criação das guardas municipais, né? A criação das, hoje, polícias militares começou dessa forma. Foi uma questão política, pra manutenção, pra proteção da monarquia e, principalmente, né? Para que não houvesse, né? Essa divisão do território brasileiro, né? Então, foi muito importante a criação das polícias militares, naquela época, pra nós termos o Brasil que nós temos hoje. Oscar, Echo, Papa, prossiga na missão.